Olá, bem-vindo a mais uma emissão de português de nono ano no Estudo em Casa. Eu chamo-me Teresa Cadete Sampainho e vou acompanhar-te nos próximos minutos. Vem comigo nesta aula dedicada mais uma vez a António Lobo Antunes. Vamos ler mais uma crónica de Lobo Antunes, o Elogio do Subúrbio. A ilustrar essa crónica, temos ali um mural acerca do qual vamos ver um vídeo, um mural feito exatamente no bairro de Benfica, no bairro onde António Lobo Antunes viveu. E vamos também desbruçar-nos sobre o valor aspectual perfeitivo e imperfeitivo. Parece muito complicado, mas vais perceber que não é. No entanto, temos de verificar o desafio que te lancei da última vez. Lembras-te, a partir do título de uma crónica de Lobo Antunes, uma outra crónica que nós não estudámos aqui, o que é que acontece? Sugeri-te que relacionasses esse título com as duas crónicas que tínhamos lido anteriormente. Recordas-te? Um silêncio resplandecente e subsídios para uma biografia de António Lobo Antunes. Ora vê a minha sugestão. Nas crónicas de Lobo Antunes que analisámos, verifica-se a presença constante das suas memórias de infância. Portanto, aquelas duas crónicas dedicavam-se às memórias de infância, a quando se é novo, não é? O cronista consegue manter o olhar de criança ao recordar a viagem à Itália com o avô, na primeira crónica que estudámos, ou as suas paixões adolescentes e a forma como as comunicava à mãe, na segunda crónica. Recordas-te? Através de um discurso fluido, dá voz, ou melhor, de um discurso fluido, dá voz aos seus pensamentos e às suas memórias, deixando-se tomar pelo espírito infantil como se recuasse no tempo. Percebemos assim que a criança que foi ainda sobrevive no seu íntimo. Ora bem, de facto, quando se é novo é para a vida toda. Porquê? Porque nós perdemos a noção da idade que temos e vamos mantendo sempre muitas, muitas impressões, muitas memórias e também muitas maneiras de ver o mundo da nossa infância, da nossa juventude e esquecemos-nos. Por isso é que muitas vezes os nossos avós, os nossos pais dizem Ah, é aquele rapaz da minha idade? E nós pensamos, mas já tem 70 anos, como é que é aquele rapaz da minha idade? Porque é assim que nós nos vemos. E quando somos novos interiormente, somos para a vida toda. Então vamos continuar com a nossa crónica de hoje, o elogio do subúrbio. Elogio, portanto, vamos enaltecer as qualidades do subúrbio. E o que é o subúrbio? O espaço circundante de uma grande cidade, os arredores de uma grande cidade. E aqui trata-se de Benfica, um bairro de Lisboa. Para começar, antes de avançarmos aqui, vou-te mostrar um vídeo da junta de freguesia do bairro de Benfica, que mostra como e porquê se fez aquele mural. E o que é que consta daquele mural. Acompanha o vídeo comigo no fim. Nem te vou apresentar aqui perguntas, faço-as oralmente. E vamos responder em conjunto, de acordo? Este projeto começou na sequência de uma série de atividades. que, em parceria com a ajuda de freguesia do Benfica, desenvolvia aqui no Clóssio Baldaia. Havia a necessidade de fazer uma intervenção. Ainda para mais, tendo em conta que a Rua das Garridas foi, historicamente, um dos principais eixos de desenvolvimento urbanístico do bairro de Benfica. E, portanto, a proposta começou a desenhar-se de uma maneira bastante orgânica até. Os residentes do bairro manifestaram-se, no fundo, com as suas emoções. Escolheram as figuras que, no seu entendimento, tinham marcado a história da freguesia. O projeto que aqui hoje se concretiza tem a ver com todo um programa mais lato que a junta de freguesia tem no seu cloro da cultura e que está ligada a uma série de intervenções urbanas. A nossa ideia é fazer a história, as memórias, a nossa cultura, sair para a rua. Essa concretização de preencher vazios e preencher-se com cor, com arte e a arte tem muito essa função. Tem a função de nos contar histórias, tem a função de criar ligações a essas histórias. Eu acho que, tanto eu, como o Paris, como o Tomás, estamos os três de parabéns, mais a junta de freguesia do Benfica por ter tido esta iniciativa. E, sobretudo, também os moradores do Benfica por terem escolhido as pessoas que estão aqui neste mural representado. O Benfica sempre foi um ponto de referência, não só a nível das artes, não só a nível das personalidades, mas das pessoas que compõem e fazem o bairro. Portanto, tem muita mística e essa é a mística que tentamos... Então, conseguiste perceber quem é que escolheu as figuras retratadas naquele mural? Conseguiste perceber qual foi o objetivo e porquê que se resolveu fazer aquele mural? Pois bem, eu vou-te ajudar. Havia um muro, havia um espaço que precisava de ser embelezado. Portanto, decidiram convidar artistas de rua, portanto, grafitas, para fazerem um mural. Só que tinha que ser um mural relacionado com o bairro de Benfica. E, portanto, como é que fizeram? Contactaram os moradores, contactaram as pessoas que residem naquele bairro, que têm a sua vida ali, que têm a sua história ali, e disseram-lhes, tendo em conta que este bairro tem sido a casa, o berço de muitas personalidades do nosso país, escolham aquelas que merecem ser retratadas aqui. Mas não foram só personalidades que foram retratadas naquele mural. Naquele mural que pretendia embelezar um espaço e, ao mesmo tempo, retratar ali toda a história, todo o impacto do bairro de Benfica. Foram também edifícios emblemáticos, não é? Zonas emblemáticas. E as figuras retratadas? Reconheceste algumas? Se calhar reconheceste o Nuno Marco, eventualmente, o ator Rui de Carvalho, e eu digo-te que António Lobo Antunes também lá estava, assim como João Lobo Antunes, um dos seus irmãos. Então, percebemos que o bairro de Benfica continua a funcionar como uma pequena comunidade, ou uma grande comunidade, de certa forma autónoma, com uma história própria que quer continuar a alimentar essa história. António Lobo Antunes vai-nos falar do seu bairro de Benfica, onde ele cresceu nesta crónica, mas, antes disso, vamos ouvir uma canção do Miguel Araújo, chamada José, que tem alguns pontos de contacto com a crónica que vamos abordar hoje. No entanto, desta vez vais ter perguntas para responder. Toma nota. Identifica o espaço em que se movimenta o sujeito poético. É a primeira questão que te lanço. Depois, explicita a forma como ele vê esse espaço, isto é, como o sujeito poético vê aquele espaço. Enumera dois dos perigos que o sujeito poético enfrenta. Há mais, eu só te peço dois. Transcreve uma expressão usada para se referir à voz da mãe. Então, vais ouvir a canção e vais acompanhar com a leitura do poema. De acordo? Calculei o norte, fiei-me na solte, dei uma de forte e fui. Contornei os veios, contras e conçãs, cantos e canteiros, fui. Descobri o mundo ao fundo do jardim. Desenhei o mapa, fiz de um pano a capa, fiz planos utópicos. Ao sabor dos ventos e dos mantimentos e dos mantimentos em Coca-Cola e metos. Fui aos confins do mundo, ao fundo do jardim. Desbravando o mato, traçando o trajeto onde aponta o carapim. Piquei-me num cato, pisei rabo de gato, perdi-me pelo capim. Cri o fim do mundo, no portão do fundo, defendi a vida a pau. Fugi de um inseto, pisei um dejeto, passei perto de um lacral. Foi assim que eu vi do mundo os seus confins. Só me resta a astúcia de um cão de polícia enquanto o sol desaparece. E um action force que encódiga o amor se enviou um S.O.S. Descobria que custe o fim do mundo assim. Até que um rugido muito enfurecido fez tremer todo o jardim. Será que é ciclone algum dragão com fome ou bicho muito mais ruim? Era a voz da minha mãe a perguntar por mim. Então, já conhecias a música? De certeza que sim. Ela tem passado muito na rádio. O Miguel Araújo é um compositor e um poeta excelente. As suas letras são notáveis. Ele brinca com as palavras com uma qualidade imensa e ficam-nos no ouvido. Então, vamos avançar para a resposta às nossas questões. Em que espaço é que se movimenta o sujeito poético? Onde é que ele está? No seu jardim. No seu mundo. O seu pequeno mundo que para ele é imenso. E passamos à segunda questão. Como é que ele vê esse espaço? É um todo o seu mundo desafiante, cheio de obstáculos, de desafios que ele tem de ultrapassar e ele usa a sua imaginação, a sua fantasia para explorar aquele jardim. Um espaço que é todo o seu mundo desafiante e com lugares ainda inexplorados. Eu espero que tu tenhas na tua infância a memória de um espaço assim, de um espaço que tu encaravas como uma selva, como um desafio que tinhas que resolver e que tinhas que explorar. Veste da tua infância certamente um tempo extraordinário. E avançamos. Enumera dois dos perigos que o sujeito poético enfrenta. Dois perigos. Lembras-te de alguns? Pois bem, tens aqui o mato e um cato onde ele se pica, não é? Desbrava o mato e pica-se num cato, mas também encontra um inseto e um lacral. Eu acrescentei aqui estes dois que são referidos também porque podias ter encontrado qualquer um deles. E, por fim, uma expressão usada para se referir à voz da mãe. Se calhar também tu ouviste a voz da tua mãe, da tua avó, do teu pai, alguém que ao fim do dia chama por ti para que tu ires para casa porque já chega de brincadeira. E é uma voz que nos acorda da fantasia em que estamos a viver, não é? Então, qual é a expressão que ele usa para caracterizar, para se referir à voz da mãe? Um rugido muito enfurecido. Repara o impacto que aquela voz tem no menino que a ouve. também Lobo Antunes nos fala da voz das mães no bairro de Benfica. E é essa crónica, é esse texto que vamos ler agora, o Elogio do Subúrbio. Lê comigo. Cresci nos subúrbios de Lisboa, em Benfica, então, quintinhas, travessas, casas baixas, ouvir as mães chamarem ao crepúsculo Vitor, num grito que, partindo da rua Ernesto da Silva, alcançava as cegonhas no cum das árvores mais altas e afogava os pavões no lago sob os álamos. Cresci junto ao castelito das portas que nos separava da Venda Nova e da Estrada Militar, num país cujos postos fronteiriços eram a drogaria do Sr. Jardim, a mercearia do Careca, a pastelaria do Sr. Madureira e a capelista Avanesa do Sr. Silvino. Então, António Lobo Antunes cresceu neste bairro de Benfica, neste bairro que era todo o seu mundo, como o Jardim do José, da música do Miguel Araújo, era todo o seu mundo. Repara bem, estamos no tempo do passado, da infância e da adolescência, cresci, não é? Enquanto cresci, foi lá que eu vivi. E temos nesse espaço dos arredores de Lisboa. Estamos nesse espaço nos arredores de Lisboa. Um espaço que, sendo perto da cidade, é como um pequeno país, não é? É o espaço de Benfica, uma rua que era um país, porque era todo o seu mundo. Tinha até fronteiras, não é? Enquanto, fronteiras limitadas por lojas, por sítios onde estavam pessoas que eram conhecidas e que conheciam toda a gente. Portanto, limitado por lojas do bairro. E repara que as lojas não são identificadas só por aquilo que vendiam, não é? São identificadas pelo nome dos donos e até às vezes por alcunhas dos donos. Portanto, um espaço muito familiar, muito acolhedor. E avançamos. Esta aldeia dentro da cidade, com quintinhas, com hortas, com travessas, isto é, ruas pequeninas, casas baixas, nada de grandes prédios. e ouvia-se as mães, não é? Ouvíamos as mães a chamar ao fim do dia. Eu que vivo numa vila, tenho essa recordação. Quando ia à casa da minha avó, havia uma vizinha que também todos os dias ao fim da tarde chamava ao filho. Eu não vou aqui reproduzir como ela fazia porque então acabava com os microfones. Mas de facto, era parecido com isto. O que acontece aqui? Se calhar, tu também tens esta recordação. E há elementos naturais. As tais quintinhas e as cegonhas e os pavões. Portanto, há vida animal também aqui a viver neste bairro de Benfica onde todos se conhecem. Todos se conhecem pelo nome. E continuamos. Os meus amigos tinham nomes próprios tremendos. Continuamos aqui no domínio das recordações. Lafayette, Jorresse e habitavam o resto do chão de janelas ao nível da calçada onde se distinguiam aparelhos de rádio gigantescos, vasos de manjerico e madrinhas de chinelos. O cão da fábrica de cortumes acendia latidos fosforescentes nas noites de julho quando o pólen da acássia me chovia nas pálpebras. Eu, morto de amores pela mulher do Sandocan. Já começamos a conhecer um bocadinho de António Lobo Antunes e a perceber que ele não se esquece destas paixões que ia tendo ao longo da sua infância e da sua adolescência. Desta feita era a mulher do Sandocan. Um papel desempenhado por uma atriz certamente muito bonita e por quem ele se apaixonou. Então temos recordações. Temos os amigos, não é? Temos os lugares, as casas onde esses amigos habitavam, não é? E aquilo que as caracterizava, as janelas eram ao nível da calçada, portanto seriam caves quase. tinham aparelhos de rádio gigantescos, os vasos de manjerico e as madrinhas de chinelos. Portanto, esta familiaridade era um bairro onde as pessoas se viam de chinelos, se viam como estavam em casa. E depois, as sensações, as sensações, os latidos fosforescentes do cão da fábrica de cortumes. Eu já te explico o que é uma fábrica de cortumes. Está cheio de sorte, porque eu venho de um sítio onde há fábricas de cortumes. É Alcanena e lá há muitas fábricas de cortumes que são as fábricas que convertem as peles dos animais em produtos que não se degradem, isto é, transformam a pele tal como ela vem do animal até ela chegar e ser usada para os mais diversos fins. Eu sei que atualmente já há muitos movimentos contra a utilização das peles dos animais, mas a verdade é que ainda há fábricas a fazerem esse processo de transformação. Então, o cão da fábrica de cortumes acendia latidos fosforescentes. Repara, os sons, o som, depois o pólen da acássia, não é? E as paixões, as paixões de que já tínhamos falado há pouco e que são tão típicas e estão sempre tão presentes nas recordações de António Louban de todos. Avançamos. O dono da farmácia União jogava o pau. A esposa do proprietário da farmácia Marques era uma grega sumptuosa de nádegas de ânfora e pupilas acesas que me fazia esquecer a mulher do Sandocan ao vê-la aos domingos a caminho da igreja. O sineira, quem chamavam Zé Martelo, possuía uma agência funerária cujo prospecto reclame começava para que tem uma vossa excelência em viver se por sem escudos pode ter um lindo funeral. E eu escrevia versos no intervalo do hóquei e era indecentemente feliz. Continuamos com as recordações. Um espaço onde todos se conheciam. Repara, havia duas farmácias. Conhecíamos os donos das duas. António Louvantunos conhecia o dono das duas e conhecia os seus hábitos, o hábito do dono da farmácia de jogar o pau e conhecia a esposa, que era aquilo, é aquilo que ele recorda, do dono da outra farmácia. Porquê? Pelas suas exuberantes formas femininas, não é? As nádegas de ânfora e as pupilas acesas, o brilho dos seus olhos. E por causa dessa tal mulher do senhor da farmácia, ele até se esquecia da paixão pela mulher do Sandokan. Vejam bem. E depois, a igreja, repara, este hábito também, este ritual de ir à igreja aos domingos, que era quando ele via essa tal senhora, e a propósito disso, lembra-se do sineiro, de quem tocavam, o sino, que também tinha uma alcunha, Zé Martelo. E depois contam o episódio engraçado, que lhe ficou na memória. Portanto, temos as alcunhas e temos aquele episódio engraçado, que era o reclame, o reclame que lhe ficou na memória porque tinha alguma ironia, não é? Era engraçado convidar as pessoas a morrerem o mais depressa possível porque o funeral era barato e ia ser muito bonito. E, por fim, as duas atividades a que ele se dedicava e que era, naquele tempo, um espaço de imensa felicidade. Repara, ele dedicava-se, para além das paixões que tinha, dedicava-se ao desporto e à escrita, ao hockey e à poesia. Portanto, já na sua infância, na sua adolescência, António Lobo Antunes, como já percebeste também nos blocos anteriores, escrevia e percebeu desde muito cedo que era isso que queria fazer na sua vida. E continuamos com o nosso texto. Hoje, se voa bem e fica, não encontro bem e fica. Não há pavões nem segonhas e, contudo, a acácia dos meus pais, teimosa, resiste. Talvez que só a acácia resista, que só ela se beija desse tempo como o mastro furando as ondas de um navio submerso. A acácia basta-me. Arrasaram as lojas e os pátios, mas a acácia resiste. Resiste. E sei que, junto do seu tronco, se fechar os olhos e encostar a orelha ao seu tronco, hei de ouvir a voz da minha mãe chamar. Então, tal memória auditiva da mãe a chamar. E vamos, a seguir, como vais verificar depois, passar mais uma vez ao espaço da fantasia em Lobo Antunes. No entanto, antes temos que analisar este excerto. Já estamos no tempo presente. Hoje, se vou ao Benfica, já não encontro ao Benfica. E repara, isto é tão comum, porque nós percebemos, com o vídeo em que abrimos este bloco, que Benfica continua a ser um bairro familiar. As pessoas ainda escolhem, ainda se juntam, ainda partilham os mesmos espaços. Mas para António Lobo Antunes, aquele espaço já não é o dele. Ele já não encontra o seu bairro. não é? E porquê? Não há pavões nem sonhas. Há apenas um aspecto que subsiste. Portanto, o Benfica mudou, as aves fugiram, repara, arrasaram, demoliram as lojas e os pátios, as tais casinhas baixas, foram arrasadas. mas a Acácia sobreviveu. A Acácia que havia no Jardim dos Pais, do narrador, do cronista, sobrevive. E nela, naquela Acácia, António Lobo Antunes consegue ver o seu tempo passado, o seu espaço passado. Consegue ir buscar as suas memórias. E é isso que vamos ver a seguir. Ele vai fantasiar, ele vai regressar ao passado, não é? Como já vimos que ele consegue fazer noutras crónicas. Aida a ouvir a voz da minha mãe chamar António e o miúdo russo, que é ele próprio, é ele a ver-se, ele a recuar no passado, atravessará o quintal com um saco de berlindos na Algebeira. Passará por mim sem me ver, repara a coexistência dos dois. O menino que ele foi e o homem que ele é agora e que recorda aquele espaço. E sumir-se-á lá, em cima no quarto, a sonhar que ao menos a mulher do Sandoca não o obrigaria nunca a comer puré de batata nem sopa de naviças durante o tormento do jantar. Por menores tão próprios, mas tão próprios, das crianças. Aquilo que não gostam de comer, não é? As mães que obrigam os legumes, a salada, aquelas coisas que eles não gostam. E António Louvo Antunes foi uma criança como tu, como tu foste, um jovem como tu és. As lembranças que a Acácia lhe traz levam o cronista a emergir no passado, a entrar no passado. E do fundo do quintal do seu mundo de brincadeiras, fantasias e paixões, o miúdo lourito, preocupado com o sacrifício de comer aquilo de que não gosta, responde à voz da mãe. E temos aqui o elogio do subúrbio. Vamos agora aos recursos expressivos. Em Benfica, então, Quintinhas, Travessas, Casas Baixas. O que é que temos aqui? A enumeração. Os arredores de Lisboa que se assemelham a pequenas povoações rurais, uma característica reforçada pelo uso de diminutivo Quintinhas e pelo adjetivo Baixas. Temos outro. Um grito que alcançava as cegonhas no cume das árvores mais altas e afogava os pavões no lago sob os álamos. Que recurso expressivo temos aqui? Um exagero, não é? A hipérbole, porque se exagera o impacto e o alcance do grito materno para ver o efeito que ele tinha nas crianças. O cão da fábrica de cortumes acendia latidos fosforescentes. Temos aqui a conjugação de dois sentidos e uma metáfora, não é? A associação dos dois sentidos, a audição e a visão, porque ele ladrava, ouvia e parece que iluminava a noite. Portanto, o latido do cão iluminava, os latidos eram como luzes brilhantes. E era uma grega assumptuosa de nádegas de ânfora e pupilas acesas. Voltamos a ter a metáfora com a descrição expressiva da mulher do dono da farmácia, não é? Que já tínhamos explicado ao longo da leitura da crónica. Porquê? Porque associa a forma de uma ânfora que tens aqui às formas femininas e enfatiza o brilho dos olhos daquela mulher que lhe causava paixão. O pólen da acássia que me chovia nas pálgubras, temos então a metáfora mais uma vez com a referência temporal através da alusão à sensação do pólen da acássia que cai na primavera como se fosse chuva. E avançamos, não vamos passar, temos aqui mais uma comparação. A acássia resistia como um mastro furando as ondas. é aquilo que lhe faz manter as memórias, não é? A acássia é comparada a um mastro que permanece fora da água no naufrágio para salientar a forma como ela mantém vivas as recordações de um passado que parece soterrado pelas novas construções em Benfica. Gramática. Muito rapidamente o valor aspectual. Temos nesta frase ações expressas e que foram concluídas no passado. Calculei o norte, fiei-me na sorte, dei uma de forte e fui. Todos os verbos estão no pretérito perfeito do indicativo. O valor aspectual é o perfeitivo porque as ações foram concluídas. E depois temos o valor dos tempos do tempo do pretérito imperfeito em que a ação não foi concluída. Temos o pretérito imperfeito do indicativo que é um tempo que tu conheces bem e, portanto, prolonga-se no tempo apresentada como não concluída. Avançamos. Vamos deixar o exercício que temos aqui para o próximo bloco e vamos lançar-te o desafio de hoje. Em que medida as características do bairro de Benfica naquele tempo contribuíram para que o cronista fosse indecentemente feliz? Vamos terminar. Tenta perceber como é que o bairro o fez tão feliz. Até à próxima. Fica bem. Fica bem. Fica bem. Fica bem. O que é isso?